Olá a todos vocês. Bom, gente, eu vim aqui fazer mais um vídeo concernente a um tal de arrebatamento de Paulo. Paulo foi arrebatado? Vamos fazer algumas perguntinhas aqui. Afinal, foi Paulo ou outra pessoa que foi arrebatado ao terceiro céu? Bom, as perguntas que eu faço, as respostas estão no próprio esboço. Segunda pergunta, mesmo que tenha sido Paulo, como ter isso como verdade? Como que se atesta essa experiência? O fator de uma pessoa informar que foi arrebatado até um determinado local, ele falar, isso é uma comprovação de um fato? Eu posso ter isso como uma verdade absoluta? Pergunta que eu vos faço. Aí vem outra pergunta, o fator de outras pessoas terem falado também, se pode ter também como uma verdade absoluta? Continua, o homem foi arrebatado ao terceiro céu ou ao paraíso? O terceiro céu ou ao paraíso? Porque o texto, nós veremos aqui, diz que ele foi até o terceiro céu, depois diz que foi até o paraíso. Bom, terceiro céu e paraíso são as mesmas coisas? Não sei. Como o homem conseguiu distinguir um céu do outro? Como ele conseguiu distinguir o primeiro, o segundo e o terceiro céu? Será que existe apenas isso? Ele diz que ele foi até, até uma expressão de limite. Então, existem mais? Onde Deus está? O que ele viu? O que existe nos demais? Vamos lá. Se o escritor falou que iria passar visões e revelações, por que o mesmo não transmitiu? E lembra que visões e revelações estavam pura. Bom, o texto que aborda esse assunto é 2 Coríntios 2, versículo 1, 2 e 4, são os versículos no qual eu vou estar observando. Bom, uma outra questão, eu não vou colocar tudo depois, se entra no meu site, é de Cris que esboço completo com a investigação desses versículos. Diz assim, ó. Em verdade que não convém gloriar-lhe, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Então, ele vai transmitir visões no plural, revelações no plural. Então, não adianta querer pegar o texto e dizer, ah, aqui, ó, as revelações, professor, aqui no próprio capítulo. Ou seja, tem que ser visões plural e revelações plural. Bom, professor, eu acredito que essa narrativa está embutida. Lá em Atos dos Apóstolos, quando Jesus aparece para Paulo, tanto que é transmitido em três capítulos, além de Atos dos Apóstolos. Mas será que Jesus apareceu para Paulo? Você quer saber se Jesus apareceu ou não? Eu tenho um vídeo aí no YouTube e tenho um esboço completinho lá no meu site, tá? Aí diz assim, conheço um homem em Cristo. Peraí, não é ele quem foi arrebatado? Como ele conhece um homem, né? Já mudou a linguagem aqui. Bom, conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo, não sei se fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado até ao terceiro céu. Aí diz o versículo próximo. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis de que ao homem não é liso falar. Eu analisei aqui no grego, eu começo a fazer a análise dos versículos aqui, vou pegar a parte que me interessa, depois se adquire o esboço do meu site. Vê-se uma dificuldade do estilo da terceira pessoa, no versículo 2 ao 4. Então não se fala assim mesmo, fala uma terceira pessoa. E o problema do versículo, e o problema dos versículos 5 e 6. A interpretação natural do versículo 5 e 6 é que a pessoa em questão é alguém que não seja o próprio Paulo. Alguém que é identificado como um cristão. E isso devido à expressão em Cristo, no próprio grego. Se vê no versículo 1 que visões devem ser distinguidas de revelações. O vocábulo é obtasia visões, pois visões eram experiências mais sublimes e apocalipses eram menos impressionantes. Quando Paulo refere-se claramente aos seus próprios estados de êxtase, ele faz uso do vocábulo apocalipses, conforme as seguintes passagens. Galatas 1, 12, capítulo 1, versículo 16 e capítulo 2, versículo 2. Só para vocês terem ideia, existe uma grande mudança aí. Na época de Paulo não era incomum ouvir falar de alguém ser arrebatado. Não era algo incomum, como algumas pessoas pensam. Então Paulo foi arrebatado, não era algo incomum. Paulo Celso. Estas fontes são encontradas em escritos apocalípticos como 1º Enoque, 2º Enoque e Apocalipse de Baroque. Mas também com especulações místicas na literatura rabínica. Tanto que é dito que quatro homens entraram no paraíso e são eles. Quatro pessoas, não foi São Paulo não, outras pessoas nem entraram. E são eles, Simão Benazai, Eliseu Benavuia, Simão Benzoma e o Rabino Akiba. Desses quatro, só Akiba retornou iliso. Aí existe um outro aqui. Entretanto, se diz de mais um, Josué Benavuia, que conseguiu visitar o paraíso e que posteriormente enviou cartas aos seus colegas rabinos pelo Anjo da Morte para descrever as maravilhas que lá existem. Pronto, gente. Se você quer saber as maravilhas que existem, está aí. Vem o carta. Não é só o livro da Apocalipse, não. Não é só Paulo, não. Tantas outras pessoas foram arrebatadas aí do Anjo da Morte e do Rabino trouxer cartas. Aí vem a pergunta. Os senhores acreditam nesses personagens aqui que foram arrebatados? Aí você pode me dizer, não, eu acho que não acredito. Mas por que você não acredita? Porque você não acredita. Porque o nome deles não estão na Bíblia. Porque se os nomes deles estivessem na Bíblia, vocês acreditariam. Acreditariam? Lógico que acreditariam. Ou seja, o fato da sua crença não estar em outros registros que diram a mesma experiência daqueles que estão descritos na Bíblia que tiveram. Essa é a questão. É o fato de estar na Bíblia como verdade absoluta. Por quê? Até acabar, preto, escritura, Bíblia sagrada para alguns. Aí vem, ou seja, o valor desse livro canonizado pelo homem. Que algumas pessoas têm que estudar isso. A história da canonização da Bíblia para você entender. Aí tem grandes personagens aqui que dizem que tiveram a mesma experiência. E agora? E se os livros considerados apócritos e pseudepígrados não têm o mesmo valor que o que está canonizado? Então por que escritores dentro do próprio canon bíblico, dentro da própria Bíblia, fizeram menção desses livros apócritos? Tem vários. Continuo. Pode-se localizar a ideia de sete céus em literaturas rabínicas. O número cinco e dez. Então não existe apenas três céus. Isso é a história de cinco. De dez céus são mencionados em outras obras, como Apocalipse de Baruto e Segundo Enoque também. Então isso não é uma prerrogativa exclusiva apenas da Bíblia. Então existem vários fatores englobados a isso. Agora a pergunta é, Paulo foi arrebatado realmente? Foi Paulo quem foi arrebatado? Foi outra pessoa? Várias perguntas que eram aqui. você pode argumentar, corroborar com fundamentação e não o que você acha, ou o que você pensa, ou a sua opinião? Eu não estou dando a minha opinião. Eu estou fundamentando aquilo que eu investiguei. Então está aqui mais um esboço, mais um vídeo para os senhores. Não se esqueçam de curtir a minha fanpage, o professor Fábio Sabino no Facebook. Não se esqueça de se inscrever no meu canal. Senhores, algumas pessoas fazem perguntas para mim, me adicionaram no WhatsApp e tal, e antes de vocês me fazerem alguma pergunta, eu tenho mais de 500 vídeos no YouTube. Analisem lá, se não houver a sua resposta lá, e se me façam a pergunta, certo? Não se esqueçam de entrar no meu site, que é o www.professorfábio.com.br para adquirir esse esboço e os demais que lá estão. E eu subi ontem o esboço acerca do esvaziamento, do que Jesus se esvaziou. Eu fiz uma análise, já está lá o esboço, da quenosis, da narrativa de Filipenses. Do que Jesus se esvaziou? Alguém pode me dizer? Do quê? Da sua glória? Da sua divindade? Do quê? Talvez eu faça algumas prerrogativas conciliativas. Sucesso a vocês. Até a próxima aí. Tchau, tchau.